Para prefeito, Luiz Lima! 17, esse é diferente disso tudo quis sair! O Rio foi abençoado por meu Deus E não pode mais ser tão maltratado Oi, pessoal, sou Luiz Lima, candidato a prefeito. Sem o quanto o desemprego tem afetado os cariocas, o Rio tem potencial para ser um dos polos de turismo mais fortes do mundo. Mas só este ano, 60 hotéis fecharam e 120 mil cariocas perdendo emprego. A situação é ruim, mas tem jeito. Junto com técnicos competentes, criamos um projeto para estimular a vocação da cidade e estimular a criação de empregos. Vamos criar um fundo municipal de investimento para a área cultural e do entretenimento, para atrair feiras, shows e eventos culturais e esportivos. Vamos revitalizar áreas como o Mercado São Sebastião e a Cadeia. Vamos estimular o turismo e criar condições para a volta dos empregos. Vamos mudar o sistema e pôr a prefeitura para trabalhar para todos os cariocas e não só para os amigos do prefeito. Vamos juntos? Vamos lá, todo mundo! Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí, pode botar 17, pro Rio voltar a sorrir. Pode acreditar! Luiz Lima é diferente disso tudo que está aí, pode botar 17, pro Rio voltar a sorrir. O meu Rio! Luiz Lima é o Rio todo! É Tijuca, é Santa Cruz!